Deixa eu falar agora das cinco pessoas que foram detidas no sul de Minas. Suspeitas de um envolvimento num latrocínio no estado de São Paulo. Quatro suspeitas foram flagrados pela polícia militar tentando vender até o veículo da vítima na cidade de Alfenas. A mandante do crime seria a ex-mulher da vítima. Ela foi presa em Varginha. O caso vai ser investigado como latrocínio. Vamos ver, balança aí. De acordo com a polícia militar, quatro pessoas foram detidas em Alfenas, no sul de Minas. A informação é que elas tentavam vender um carro que teria sido roubado no interior de São Paulo na semana passada. Em entrevista para o jornal Diário Independente, o policial militar explicou como foi a abordagem. A polícia militar de Alfenas, no início da tarde, teve a informação que quatro indivíduos estariam na cidade tentando vender um veículo que seria produto de furto-roubo no estado de São Paulo. Através do rastreamento, a gente conseguiu abordar quatro indivíduos que estariam nesse veículo e durante o desenrolar da ocorrência e as diligências ali feitas, descobriu-se que esses quatro indivíduos estariam envolvidos num latrocínio na cidade de Louveira, no estado de São Paulo. Esses indivíduos são oriundos de Varginha, teriam deslocado até a cidade de Louveira, na companhia de uma quinta pessoa e lá na cidade de Louveira fizeram o latrocínio, roubaram o veículo e alguns materiais. Esses indivíduos tentaram vir para Alfenas para vender o veículo, foram presos pela polícia militar e na Varginha, em Varginha, em atuação conjunta com o 24º Batalhão, foi presa a quinta pessoa em Varginha e recuperação do material que foi roubado na casa da vítima. Essa quinta pessoa presa em Varginha seria a ex-mulher do dono do veículo, um idoso de 72 anos. Essa quinta pessoa, conforme foi apurado, seria a másia da vítima, a vítima lá de Louveira, do latrocínio. Ela teria envolvimento com ele há algum tempo e solicitou que esses quatro indivíduos que foram presos em Alfenas a levassem lá na cidade de Louveira para fazer o crime e retornar para a cidade de Varginha. Sérgio Roberto Bueno da Silva, conhecido como Serginho do Guincho, foi morto durante um assalto na casa dele, no bairro Leitão, em Louveira. De acordo com a polícia, a vítima foi encontrada morta pelo neto, ajoelhado ao pé de uma cama. Serginho estava amarrado e com um capuz na cabeça. O homem também tinha um ferimento no crânio. A casa dele foi arrombada e revirada pelos criminosos. Os suspeitos levaram vários objetos, cartões de banco, além do carro da vítima. A suspeita é que a ex-companheira de Serginho seja a mandante do crime. Pouco depois do roubo, a polícia começou as buscas pelos envolvidos nesse caso. Imagens de câmeras de segurança mostraram que um carro entrou na cidade em direção à casa da vítima. Pouco depois do crime, imagens mostraram que esse mesmo carro deixou o município em escolta ao veículo da vítima. Logo depois, a polícia descobriu que houve uma tentativa de compra com o cartão da filha de Serginho, na cidade de Varginha. A polícia de Minas Gerais foi acionada e conseguiu, então, abordar o veículo de Serginho em Alfenas. Dos quatro detidos em Alfenas, um é menor de idade e já foi liberado. Os outros três e a ex-mulher de Serginho foram mantidos presos. E o caso vai ser investigado como latrocínio, que é o roubo, seguido de morte.